Fala galera, beleza? Beto Mello aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje vou trazer para vocês a atualização da Fuxing G para a versão 5.11. Ela está aí no mercado e em breve vai ser atualizada para 5.13, mas ainda não está disponível no Brasil. Mas eu vou explicar para vocês como é que vocês conseguem fazer essa atualização para 5.11 aqui diretamente comigo. Beleza? Mas antes eu já vou pedindo para você, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho todo, compartilha. Se estiver gostando, vem ser membro do canal, precinho pequenininho, para a gente saber mais sobre esquema elétrico, sobre diagrama, sobre reparo de placa, sobre tecnologia, tudo, tudo só para a gente melhorar o nosso canal cada vez mais e ajudar o técnico que já está no mercado e o técnico que está começando agora. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas como sempre. Se quiser comprar a Fuxing G, aqui embaixo está passando o Leandro Kennedy. Ele vende, ele vende a Fuxing G, DZKJ, XG Zhao, todas essas japonesas e chinesas ele vende. Beleza? Clica aqui na tua Fuxing G, automaticamente você vem aqui no Website Oficial. O Website Oficial, o Website Oficial, você vem em Download, no Download você vai vir aqui ó, Fuxing G versão 5.11, tá vendo? As outras ainda não estão liberadas para o Brasil. Então, vem aqui ó, clica aqui em 5.11, vai abrir o driver do Google Drive, Você vem aqui em Download, vai mostrar aqui para você, fazer Download mesmo assim, ó. Está mostrando aqui que está fazendo o Download. Quando você faz esse Download, pessoal, não esqueçam de desabilitar o antivírus de vocês, tá vendo? O meu antivírus está desabilitado, para justamente ele não entender que isso aqui é um vírus. Show? Aí galera, ó, o que eu fiz? Esse arquivinho, ó. Eu vou lá, ó, vou lá em Download, e vou pegar ele aqui ó, vou botar em Order, ele aqui. Aí eu venho aqui ó, Executar. O Windows vai dizer que não pode colocar, você vai clicar aqui no Mais Informações, ó, 5.13, tá vendo? Executar assim mesmo. Ele vai dizer que precisa desses blocos, o que ele precisar? Você clica no Instalar. Vai dar Next, vai dar Modify, Reparar, Arquivos, Instalar. Atualizou todo mundo, finalizou. Finalizou galera, voltou para cá. A gente vem aqui e ó, dá dois cliques nesse aqui. Dois cliques nesse aqui, já está lá a tua senha, teu login e senha. Clica em Conectar. Olha lá, isso aqui sempre vai aparecer, você fecha. Aqui ele está dizendo que a versão antiga, né, da 5.11 vai para 5.13. Você fecha porque a gente acabou de atualizar. E aqui ele está dizendo para você, ó, versão 5.13. Ó, se a gente vir aqui, ó, sobre. Olha lá, versão atual 5.13. Então é isso. Ao invés da gente atualizar para 5.11 que estava lá no site, Eles já estão descontinuando o 5.11 e atualizando para 5.13. Tudo nesse ritmo aí, ó. Você viu lá no site, a gente foi lá, fez o download do 5.11, Mas quando executou, executou o 5.13. E é isso aí galera, para quem gostou desse programa, Ele é específico para iPhones, tem muita coisa para iPhones. Eu tenho outros vídeos aí falando sobre isso. Se quiser entrar em contato aqui, ó, Leandro Kennedy está passando aí na, na, No banner aí, rolando. Fala que foi indicado pelo Beto Melo, Beto Cell. Que ele vai além de instalar para você, vai te dar suporte também. Beleza? Eu sempre vou falar aqui para vocês algumas coisas rápidas e práticas. A FuxiG, como vocês sabem, ela é uma, Ele é um programa de esquemas elétricos pagos voltado para iPhone. Então, quando você vem aqui, ó. Tá vendo, ó. Você tem muita coisa para iPhone, ó. iPhone 15 Pro Max, Pro, Plus, 15 normal. E aí você tem muita coisa, 13, 12, 11. O SE Trends, SE 2020, XS Max, tudo de iPhone, tá vendo? E aí Beto, ó, os Pads, séries de Pads, ó. Tá vendo, ó. iPad 7, iPad 6, iPad 5, iPad Mini, iPad Pro, iPad Air, AirPod. Então assim, ele é muito voltado para iPhones. Mas claro que ele também tem Samsung, ó. Tem Xiaomi, tem Motorola, Meizu, Lenovo. Tá vendo? Então assim, tem muita coisa, mas ele é voltado principalmente para iPhone. Para mim, eu não conheço nada melhor do que esse programa. Que ele te dá bastante coisa sobre iPhone. E alguns ele te dá, por exemplo, ó. Diagrama, diagrama de princípios, esquema de manutenção. Vamos ver aqui o que vem, ó. Curto-circuito, casa de manutenção em falha. Sem serviço, ó. Então assim, quando você clica ali, ó. Ele já vai te dizendo ali o que pode ser. Tá, tá legal. Ele já te dá quase que o processo todo pronto. Para você tentar se agilizar ali no teu dia a dia na bancada. Beleza, galera? Gostou desse programa? Entra em contato aqui, ó. Com o Leandro Penner. Ele vai te dar todas essas bases aí. Vai te falar bastante coisa também. Vai te dar um suporte legal para você instalar no teu computador. Não funciona em celulares. Somente em computadores. Beleza? Espero estar ajudando vocês sempre. Deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Marca o sininho todo. Compartilha. Se tiver gostando. Vem ser membro do canal. Vem ajudar o Beto. Para a gente ter sempre vídeos novos. A gente sempre ter coisas novas. A gente sempre conseguir colocar. Coisas que estão no mercado. Que é a dúvida do técnico. Tanto iniciante. Quanto que já está no mercado. Beleza? Beto Melo. Um abraço. Fui. Fui. A CIDADE NO BRASIL